Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui que fala Léo Brose. E hoje viemos acompanhar a pré-estreia de O Nascimento do Mal. Uma mãezinha que está grávida. O que será que acontece com essa mãe, viu, gente? Acompanhe como foi essa pré-estreia. E dia 4 de maio está nos cinemas, hein? Então, bora ver o que aconteceu aqui. Bora ver, bora ver. No Cinema Keys, em São Paulo, foi a pré-estreia de O Nascimento do Mal. E a gente foi conferir e tinha essa entrada, tinha as outras partes aí de divulgação do filme. E olha só isso. Infelizmente, tinha uma mulher grávida ali, fazendo grande diferença, e ela não parava de gritar, gente. Eu tenho até uma investe desse gogó dela, e eu também fui lhe acompanhar. Fui lhe acompanhar a minha mulher, gravidinha, né? Rolou até esse pique de ramo, olha só essa conexão. E eu estava só esperando que a gente tirasse dali, porque ela começou a gritar. Detalhe, toda vez que alguém ia lá fazer foto, ela gritava, viu? Enquanto ela continuou lá gritando, a gente veio conferir, tinha um espaço lá de Escape Time Brasil, também estava presente na pré-estreia, onde a gente tinha que procurar, obviamente, a saída. E quem achasse, né? Ganhasse um par de ingressos, mas como a gente já estava, né? Com os ingressos, então não valeu por nada. Mas pela experiência, a gente ficou ali 10 minutos esperando. Então foi isso. Esse sou eu dando feedback sobre o filme, a gente já tinha assistido. E, né? Fiz lá a entrevista pra Darmus, e agora fica com as minhas entrevistas, com a galera. Bom, vocês viram aí o que rolou na pré-estreia. Agora eu estou com ela. Aqui vai falar um pouco sobre o filme, o que você achou, o que você viu sobre esse filme? Esse filme vai te deixar surreal, e vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. E quando dizem que amor de mãe é tudo, gente do céu, vocês têm que ver esse final. Mas eu não vou contar muito pra vocês, porque não está nem no trailer, e pra galera que não acredita, ele vai bombar. Porque é um terror, que não tem só criança fofa, tem criança demoníaca, mas elas são incríveis. Fora essa mãe, né? Vocês vão ter várias teorias durante o filme, em alguns momentos vocês vão surtar, em outros vocês vão querer dar um tapa nela. Mas está tudo bem, o importante é isso. O filme de terror está incrível, e vocês vão amar o final. Então é isso. Obrigada, Stefania, por mais uma vez aqui comentando sobre o filme. Então, dia 4 de maio. No cinema, não percam. É nóis. Bom, estamos aqui com o Alex, que também vai falar sobre o filme. E aí, Alex, o que você achou do filme? Além de tudo, você achou um terror, aquele terror que você tem medo, ou foi um terror mais tranquilo? Como está aqui? Qual foi a sua experiência do filme? Bom, minha experiência sobre o filme, ele surpreende em inúmeros momentos, ele te deixa com uma sensação de algo a mais. E posso garantir que você vai fazer muitas analogias sobre outros filmes de terror, da qual você vai trazer e resgatar memórias incríveis. Emociona. Em certos momentos do filme, ele te traz uma emoção muito grande. E posso te garantir, aquela emoção de mãe, eu sou pai, mas a emoção de mãe vai tocar você. E não percam. O Nascimento do Mal, 4 de maio nos cinemas. Isso aí, chegando no Dia das Mães, já chegando no estilo, então. Ah, com certeza, né? Apresentão para o Dia das Mães, né? Um filmão de terror ótimo, né? O Nascimento do Mal. É isso aí. Alex, fala um pouco sobre sua página, você também fala sobre filmes, conta aí um pouco pra gente, pra galera ir lá curtir você. Bom, a minha página é Alexandro Kalel, eu falo sobre filmes de terror, Cultura Geek, Cultura Pop, Marvel, DC. Então, se você é cinéfalo de carteirinha, dá uma olhadinha lá na página, vocês vão gostar. Vamos lá curtir, gente? Dá uma curtidinha. Começa, siga lá, pessoal. Obrigadão. É isso, valeu, Alex. É nóis. Já 4 de maio nos cinemas, viu? Não percam. Não percam. Bom, agora a gente vai fazer uns trocadilhos sobre o filme, então, se você já pegando aí, já uma dica, o que vai rolar? Vou aqui entrevistar o Hugo, e ele vai falar o que ele faria se tivesse sugestões. Bom, se do nada, de madrugada, começasse a mexer o guarda-roupa, qual que seria a sua reação? Eu acho que seria o mais clichê, eu me encobriria com o meu cobertor, acho que estaria 100% protegido. Se você fosse para uma casa antiga, qual seria as opções que você levaria? Um gato, um cachorro, uma arma, ou um passarinho? Eu acho que eu levaria um gato, porque ele é meio sensitivo, então, daria para me dar uns sinais. E além de ter 7 vidas, seria ali uma opção... Não estaria tão vulnerável assim. E aí, também falando sobre o filme, se você perderia algo muito importante, qual seria a sua reação? Eu ficaria um pouco frustrado, eu tentaria meio que recuperar, se possível. Não é isso, foi o trocadilho aí, então siga como um spoiler, então não esqueça, dia 4 de maio nos cinemas. É nóis. Então é isso, galera, dia 4 de maio nos cinemas, Nascimento do Mal, não perca pela Diamonds, e é isso. Gostou do vídeo, compartilha, comente, já manda para a galera vir nos cinemas assistir Nascimento do Mal. É nóis. E agora, o seu merecido descanso. Tente tirar as preocupações da cabeça. Tente tirar as preocupações da cabeça. Tente tirar as preocupações da cabeça.